Com muitas informações no mundo da bola, não vou perder tempo, já vou lá passar a bola para o Celso Kinder que vai contar tudo o que está agendado aí nesse finalzão de semana, entendeu? Vamos lá Samuel Sintra, boa noite mais uma vez a toda a nossa audiência, agora falando de esporte aqui no JR23 e com as imagens do grande jogo ontem do São Paulo, com um grande jogo feito por Galápio, improvisado no lugar do Caleri o São Paulo conseguiu vencer a equipe da portuguesa, voltando aí mais uma vez ao Campeonato Paulista e conseguindo aí realmente um resultado muito bacana, ontem lá o São Paulo vencendo no Morumbi, portanto a Lusa Bom, mesmo sem o Caleri, o São Paulo fez a lição de casa, foi uma goleada 4x1, deu para manter aí a invencibilidade na temporada O Luciano foi o responsável por abrir o placar, enquanto o Galápio que atuou na posição do camisa 9 fez mais 2 e Pedrinho deixou dele Lucas Natan ainda descontou o Bralusa, foi quando estava 3x0 o seu gol e depois o São Paulo fechou com o quarto gol Pedrinho Bom, o duelo de ontem no estádio do Morumbi foi mais uma oportunidade para o técnico Rogério Senna poder testar o seu time para o confronto que tem no final de semana, domingo, às 6h30, contra a equipe do Corinthians O Magistoso acontece, portanto, na casa do time do Morumbi Vai ser um jogo e tanto e a gente vai trazer todas as novidades, tudo o que acontecer nesse grande duelo entre as duas equipes na segunda-feira aqui no JR23, você vai poder conferir com a gente Esse é o gol do Pedrinho, descobrindo aí uma jogada, né, da defesa da Lusa, que marcou e aí ele meteu para o fundo da rede E a gente aproveita para ouvir aqui o Galápio e também o técnico Rogério Senna no JR23 Precisávamos de uma vitória, chegar na cima da tabela para afrontar o clássico domingo aqui Vai ser muito importante esta vitória É importante, é importante para mim porque não venia jogando agora, jogar em outra posição como me tocou hoje Jogar lá na frente, poder convertir, é muito importante para mim Mas muito contento, como te falei, pelo resultado Eu acho que nos vai dar confiança para o que vem E, bueno, estamos muito felizes de que a torcida esteja com nós, acompanhando nós E vamos precisar deles domingo, que vai ser um jogo muito importante Esse é o Galápio, foi eleito o melhor jogador da partida e em imagem dele recebendo o troféu E marcando aí os primeiros gols dessa noite de ontem E a gente ouve agora o técnico Rogério Senna Já foi talvez o ponto mais alto do time Gostei muito da formação O Alan Franco também é que o jogo aconteceu um pouco mais pela esquerda, né? O Beraldo se destacou acho que pelos passes e apoio Mas os dois jogaram muito bem Tomamos aquele gol no final por um errinho de posicionamento nosso Não se pode ceder contra-ataque 40 do segundo tempo, ganhando de 3 a 0 Mas não é uma culpa deles do contra-ataque, mas o posicionamento poderia ter sido um pouco melhor E na verdade o Galopo não é um 9 e eu acho que o primeiro tempo dele não foi um grande primeiro tempo Eu acho que ele fez os gols, foi importante Depois quando ele por alguns momentos saiu um pouquinho mais da área Logicamente ele rende mais, eu tenho consciência disso Mas na ausência de um outro jogador que possa fazer a função do Caleri Ele é um jogador que tem bom cabeceio, boa finalização Eu acho que ele estando próximo do gol Ele tem oportunidades de marcar Já fez isso contra a Ferroviária quando entrou É um benefício, eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício Nós jogamos contra o Corinthians com dois dias de vantagem Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista Eu até citei, se eu não me engano era o Vitor Pereira, o treinador Ele situou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença E é a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença Com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento Mas nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor Eu acho que o apoio do nosso torcedor pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador Bom, esse é o Rogério Senna falando, portanto, desse jogo de amanhã A equipe de amanhã, não, domingo O jogo que o Corinthians vai jogar contra o São Paulo lá no Morumbi E vamos ver como vai ser esse grande duelo na segunda-feira A gente traz todas as novidades aqui no JR23 A gente traz todas as novidades aqui no immense